Tudo bom, pessoal? Espero que todos estejam bem. Mais um vídeo para o canal e hoje eu trago para vocês a grande miniatura da Copa do Mundo. A partida mais curtinha da Copa do Mundo. Checkmate rapidinho aí, é bem legal de se ver, né? A partida mais rápida da Copa do Mundo. Vamos lá, então? Bom, antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal. Se você não é inscrito, bem-vindo. E se você está gostando do conteúdo do canal, não esquece de deixar o seu joinha. Vamos para o que interessa. Então, a grande miniatura da Copa do Mundo foi uma partida com 20 lances. Só 20 lances aí. Disputada pelo americano Alexander Unichuk, de brancas, e de pretas, o iraniano Salih Akar. Vamos aí para a partida. A partida foi um peão-dama. Olha lá, um peão-dama. Foi uma preparação, não podia ser outra, né? A Copa do Mundo só tem jogador forte. Como que o cara vai perder em 20 lances? Porque entrou numa preparação. Então, vamos lá. Cavalo F6, Cavalo F3, E6, C4 e B6. Aqui se caracterizou a famosa defesa índia da dama. Índia. Índia tem a ver quando você sai com o bispinho pelo fianchetto. Se você sai com o bispinho pelo fianchetto aqui, normalmente índia do rei. Se você sai com o bispinho por aqui na peão-dama, normalmente índia da dama, tá? Lógico que não é 100% isso. Eu estou dando um resumão só para você pegar aí essa nomenclatura, tá? Vamos lá. Então jogou G3 e bispo B7. Essa aqui é uma das linhas mais jogadas do gambito da dama. E as pretas decidem jogar C5. Um lance bem teórico aqui, já colocando tensão no centro. C5. Esse é um lance típico, típico da defesa índia da dama, graças aos computadores. Esse lance virou temático. É um lance que os computadores gostam muito. É um sacrifício posicional de peão. Olha lá. Toma, toma e toma. As pretas ganham esse peão, só que por outro lado, as peças das pretas vão ficar meio amarradas e as brancas vão ganhar em desenvolvimento. Fora que abriu essa diagonal. Esse bispo é poderoso contra a defesa índia da dama. Cavalo C3 tocando no bispo. Olha lá. Ele ganha um tempo em desenvolvimento. O bispo sai para C6 e rock and roll. Bispo é 7 e agora é 4. Sacrifica o segundo peão. E o jogador tomou. Corajoso. Corajoso. Tomou. E é teórico isso, galera. É teórico isso aqui. Isso aqui, preparação dos computadores. Entrega esse peão e coloca esse cavalinho. Coloca o Pocotó lá. Aqui, jogador D6. E esse é o erro da partida. Nem parece, né? Fala a verdade. Nem parece. Aqui, rock. Eu já vou dar um spoiler. Se vocês têm o costume de ver partidas curtas, miniaturas, as famosas miniaturas de xadrez, todas, todas, todas. Pode ver. É quase sempre a mesma coisa. Uma das pessoas não quer rocar. Quer teimar e inventar um novo xadrez aí. E não roca. É igual o vídeo cacetada que você olha e vê lá. O gordinho pulando o muro. É óbvio que vai dar coisa errada, né? É óbvio que vai dar coisa errada. E no xadrez é igual o vídeo cacetada. O camarada vai ficar ali com o rei zanzando no centro. Não vai rocar. Vai dar ruim. Vai dar ruim. É isso aí que acontece. Ele joga D6 aqui. Não parece que esse lance é tão mal, né? Não parece. O grande mestre jogou D6 e está pensando. Estou com dois pinhões a mais. Como é que eu vou perder isso? Olha a sequência preparada pelo jogador de brancas. Torre aqui. Atacou. Se o cavalo sai, cai o bispo, né? Junto com a torre. Então tem que jogar F5 defendendo. E agora vem uma pedrada. Cavalo G5. Cavalo G5 tocando no cavalo. O bispo não entendeu nada. E tomou. E tomou o cavalo. Tomou o cavalo. E agora, galera, ficou ruim. O bispo está ameaçando sair aqui com o cheque descoberto. E se você roca nesse momento, é tarde demais. É tarde demais. Porque você leva bispo, toma bispo, atacando a dama. E quando joga dama, toma G5, você leva um totinho nessa dama. E quando a dama volta, aqui eu tenho esse cheque espetacular. Olha que bonito. E quando você toma, eu tenho bispo D5, cheque descoberto. Gando a dama, né? Já está perdido. Então deixa eu voltar na posição. Essa sequência maravilhosa aqui. O cara já não pode rocar. O grande mestre calculou tudo isso e tomou esse bispo. Então, torre toma peão, cheque. O rei agora tem que sair. Rei F8 já está clamando por misericórdia aqui as pretas. E bispo toma bispo. O sacrifício, as brancas estão perdendo de uma peça. Só que, dá uma olhada como é que está esse rei. Vai vir chumbo grosso. Dama F3, cheque. E agora o rei só tem essa casinha para escapar. E agora, H4. Lance muito forte, muito forte mesmo. Acontece que se joga dama, toma cavalo, leva essa pedrada aqui. A única defesa é capturar a torre. E agora a dama toma. Caiu o mundo, né? E ganhou a dama. Então, muito bonita essa continuação nesse H4. Fantástico. O jogador de preta tem que voltar a dama para cá. E agora, torre 7, ameaçando mate em F7. E depois que a dama defende o mate, quero ver quem acerta a jogada final. Essa jogada é muito linda. E as pretas abandonaram depois dessa jogada. As brancas aqui jogaram dama B3. Olha que lance fabuloso. O rei não tem para onde escapar e está ameaçando esse checkmate. Olha que bonito aqui. Vai dar checkmate, né? Lógico que você pode prolongar um pouco a derrota. Mas o jogador de pretas abandonou aqui. Abandonou essa posição. Porque o cavalo vai sair coberto aqui. E ele também vai atacar o rei dando checkmate. A melhor continuação seria entregar a dama, né? Mas aqui o cavalo toma. E depois que o rei sai, torre volta. Dá para ver que vai acabar levando o mate mais lento, né? Já ganhou uma dama, enfim. Está super ganho aqui. O jogador de pretas, ele abandona depois desse lance fantástico dama B3. Essa foi a maior miniatura da Copa do Mundo. Que patidaça, né? Bem legal. Bem legal mesmo. Uma grande armadilha contra a defesa em dia da dama. Para vocês usarem nas partidas. Se pegou um gêmeo de Copa do Mundo, vai pegar aquele seu inimigo online, certo? Beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço.